E aí pessoal, seja bem-vindo, você está no canal Céu. Dúvida de hoje aqui referente a programas do PS Vita. Vou pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito, deixar o seu like que é importante e se inscrever no outro canal que eu criei no YouTube. É um canal de versículo e ele vai aparecer no final desse vídeo na parte superior. Só clicar e fazer parte do canal. Me ajuda, tá gente, nesse outro canal com a sua inscrição. Bom, vamos lá. A Carol informa o seguinte. Eu posso ter instalado no meu computador os dois programas. O QCMA e também o gerenciador de arquivos do próprio Vita, que a gente baixa lá na página. Ó, Carol, é o seguinte. Pelo que eu pesquisei, você não pode ter os dois instalados no seu computador. Por quê? Um vai entrar em conflito com o outro. Um vai fazer com que o outro não funcione corretamente. Então, ou seja, o ideal mesmo é você deixar somente um. O que você achar que é melhor aí, tá? Na minha opinião, o QCMA é melhor do que o gerenciador de arquivos do próprio PS Vita, tá? Parece que o QCMA, ele é a mais aceitável aí, tá? Pra você reconhecer aí o seu Vita no computador, tá? Mas isso é de cada um, tá? Eu tô te falando da pesquisa que eu fiz pra você, tá bom? O vídeo é esse. Espero poder ter tirado a sua dúvida, a dúvida dos demais também. E a gente se encontra aqui no próximo vídeo, tá bom? Nesse mesmo canal, nessa mesma hora, aqui no próximo vídeo.